Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e eu vou mostrar pra vocês os materiais que ainda estão chegando em decorrência das promoções que rolaram na Amazon lá atrás. São muitos os materiais, então eu dividi em diversos vídeos. E se você for fazer suas compras, faça aqui pelos links do canal Central HQs, isso é de grande ajuda. E eu vou abrir esse vídeo aqui com uma publicação da editora SESI São Paulo, galera. É um material que vai trazer essa coleção que terá um total de oito volumes. Eu tô com cinco deles aqui nas minhas mãos. A série Monsenhor, que é do Rudolf Topfer. Ele que é um pintor, escultor, escritor suíço. O cara criou essa que é considerada a primeira obra em quadrinhos já publicada. Começou lá no ano de 1833. Galera, eu sei que existem os hieroglifos, as gravuras egípcias, entre outros materiais. Mas storyboard, onde nós temos ali uma completude entre escrita e desenho, inclusive com uma narrativa gráfica, é com certeza nessa série aqui. Então eu tenho Jabot. Vou colocar aqui do lado. Crapping. Elas todas têm esse formato widescreen. Temos aqui Crypto Game. Publicação também todas, tá? Editora SESI São Paulo. Essa Vilks Boys. Se é que é essa a pronúncia correta. E pra finalizar nós temos aqui Trick Track. Galera, eu até pretendia resenhar essa publicação aqui o mais breve possível. Mas realmente, tô com uma pilha de leitura de editoras parceiras que enviam os materiais pra cá. Lançamentos que eu acho que são talvez mais interessantes num primeiro momento pra vocês. Mas, prometo que uma hora eu abordo essa série aqui. Agora vamos de DC Comics com Batman que ri. Publicação que eu resenhei recentemente aqui no canal. Me surpreendi com essa publicação. Realmente, o Scott Snyder com o Jock fizeram um trabalho muito interessante. Pra quem não sabe, o Batman que ri veio de uma dimensão escura, uma dimensão negra. Que até então não tinha sido apresentada dentro do universo DC. Ele é uma mistura entre Batman e Coringa. Então ele mantém as habilidades do Batman com a instanidade do Coringa. E a inteligência do Bruce Wayne. Então você imagine que conjunto perigoso que é esse. E tem aqui uma correlação, pelo menos em clima, em tensão, muito similar a um trabalho que o Scott Snyder fez junto com o Jock da minissérie Black Mirror. Que eu já indiquei aqui pra vocês que vai tratar do filho do comissário Gordon. Além disso, galera, ele já trabalhado também com Witches, que é um material de terror, que saiu aqui no Brasil pela editora Dark Side Books. De qualquer forma, o pessoal fez uma correção com relação ao papel dessa publicação. Eu falei que era o Couché e, na verdade, é o LWC, que é o papel inferior. Só que o preço da publicação é de R$10,90. 52 páginas é a mesma quantidade de páginas nas mensais tradicionais que saem pela panina, naquela forma mais gourmetizada. Só que com papel inferior. Então o preço também deveria ser inferior. Mas, de qualquer forma, galera, saíram sete edições lá nos Estados Unidos. Nessa aqui nós temos a compilação das duas primeiras. E é um material que eu pretendo acompanhar, mas também talvez valha a pena você esperar um pouquinho, que deve sair com o encadernado dessa publicação lá em 2020 e 2021. Trindade, volume 4, publicação da editora Panini Comics, material escrito por James Robinson. Eu vou ser sincero, sou meio acumulador com relação a essa série, porque eu não li nem o volume 1 até agora. Mas eu gosto quando tem uma abordagem envolvendo os três principais personagens da DC Comics, da Superman, Mulher Maravilha e Batman. De qualquer forma, uma hora eu leio o resenho pra vocês. Liga da Justiça? Liga da Injustiça! Publicação da editora Panini Comics, material em capa dura, abordando a fase da Liga dos Novos 52. É uma publicação, galera, que traz 400 páginas de quadrinhos. Os roteiros ficam por conta do Jeff Jones e também o Don Monk e o Jason Faber, Ivan Reis e o Scott Collins. É uma galera fera na arte dessa publicação aqui. Eu tô um pouquinho atrasado com a série da Liga da Justiça dos Novos 52, os encadernados, né? Mas eu também pretendo resenhar essa publicação pra vocês. Selo Vértigo com Espinho Rubro, o segundo volume que é Deuses Insanos e Escoceses. Na verdade, galera, é bem arriscado atualmente comprar publicações desse novo selo Vértigo, né? Porque as histórias, elas ficam muito aquém e você cria uma expectativa muito grande, porque é o selo adulto da DC Comics e você tem publicações e séries memoráveis. E do que eu li recentemente, pouca coisa realmente me agradou. Então, é meio arriscado comprar as publicações dessa nova Vértigo, mas vamos ver aí se essa série Espinho Rubro, ela é realmente bacana. Pra finalizar, galera, chegou um Omnibus importado, monstruoso aqui pra mim, que é uma publicação com as primeiras histórias do Namor, o Príncipe Sumarino. Eu sou muito fã do personagem, ao lado do Incrível Hulk, que é o personagem, meu personagem predileto, tem o Thor, o Surfista Prateado, o Namor e também o Doutor Estranho, que são basicamente os integrantes dos defensores. Então, são personagens que eu tenho um carinho muito grande e resolvi comprar esse Omnibus que vai trazer histórias da Era de Ouro, as primeiras histórias do Príncipe Sumarino, criadas pelo Bill Everett, que é o criador do personagem. E são histórias que se passam antes da Segunda Guerra Mundial. O Namor surgiu no ano de 1939 pela Timely Comics. E aqui nós temos uma grande compilação, inclusive com crossover, com o Tocha Humana, não aquele do Quarteto Fantástico, mas o Android. É uma publicação encapadura, né? Tem aqui as páginas coloridas. Olha só. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, ele veio a integrar os invasores, junto com o Capitão América, o Buck, o Centelha, né? Para combater os nazistas. Eu fiquei muito feliz com essa publicação. Eu li as primeiras histórias. Elas são, de certa forma, datadas, mas é muito divertido ver como surgiu o Príncipe Humarino, na forma de ele agir, sempre com aquela postura mais arrogante. Então, as bases do personagem, elas foram mantidas até hoje. E eu acho que ele vai ser um personagem que vai chamar muito a atenção quando for adaptado para os cinemas. Ele é um personagem com muito potencial, mas acaba sendo subestimado pela Marvel Comics. Na década de 70, ele teve publicações relevantes, com roteiros do Roy Thomas, John Bucema na arte, mas parece que a Marvel não sabe muito o que fazer com o personagem. Teve a fase dos anos 90 com o John Byrne, mas o Jonathan Rickman mostrou que realmente é um personagem que traz, assim, um certo carisma, com a postura de anti-herói que ele tem, de tocar o foda-se. As publicações dos Vingadores e Novos Vingadores, quando o Namor integrava os Illuminatis e também atuava de forma paralela com um grupo de vilões que tinham Thanos. Olha, o Jonathan Rickman fez um trabalho realmente sensacional com o personagem mais recentemente. E aqui nós temos as suas primeiras histórias. E agora vamos às breves resenhas. Começando por Julia Kendall, As Aventuras de uma Criminóloga, volume 140, publicação da editora Mythos. Pra quem não sabe, a Julia vai ganhar uma nova série aqui no Brasil, com formato original italiano, uma publicação um pouco maior, com papel offset 130 páginas. Basicamente nos mesmos moldes de Dylan Dogg e Martin Mystery, que também saem pela editora Mythos. Aqui nós temos duas histórias completas. A primeira é Quando Todos Morrerem, que vai trazer a história de uma assassina, a Astrid, que é uma ex-ativista lá na América Central. Então rola ali um flashback mostrando as atividades dela no passado e a perda dos filhos. E aí ela vem para Garden City e alguns homicídios começam a ocorrer. Será que ela está em busca de vingança com relação ao que aconteceu com seus filhos no passado? Cabe a Julia Kendall, junto da polícia, tentar investigar esse mistério e também prever qual será a próxima vítima. Galera, as histórias de Julia Kendall, ela traz esse lance de investigação criminal, algo mais pé no chão, você montando ali, quebra-cabeças. E é muito legal porque essa Astrid aí, ela é uma senhora. Então aparentemente ela é inofensiva. Só que, pô, se você vacilar com ela, você simplesmente morre. Ela é sangue frio. Uma história muito bacana. Para finalizar, nós temos Os Insuspeitáveis. A história que fecha esse volume, onde nós temos três ex-funcionários de bancos que resolvem ganhar a vida fácil, né? Simplesmente cometendo assaltos. E o que é bacana, galera, é que a construção da história, ela mostra uma escalada de violência. Eles são inexperientes, contam um pouco com a sorte. E de início, eles não querem machucar, matar as pessoas. Só que conforme os crimes e a reação das vítimas vão tomando proporções maiores, eles se acham no direito de se defender da vítima. O que na verdade é um absurdo, né? Quem está praticando a defesa é a vítima. E eles não. Agora, você atirou na gente e pode atirar em você. E começam daí a ser mais violentos nessas ações criminosas. E a Julia Keno, mais uma vez, entra em cena. Essa história eu achei muito fora. As duas estão no mesmo nível. A arte da publicação, como vocês estão vendo, é uma pegada mais real, né? Não tem tons sobrenaturais, de fantasia. E é uma série que eu indico muito pra vocês. Julia Keno é realmente um material diferenciado. O próximo material é o Velho Logan, edição número 38. A última dessa série mensal da editora Panini Comics. A contra capa aqui é do André Assurrentino, a capa do Mike Deodato Júnior. Mas não se preocupe porque em dezembro ele volta como o defunto Logan. Sim, isso mesmo. Olha só, no final aqui tem a chamada pra publicação. Porra, que nominho sem vergonha, né? Bom, o Velho Logan, ele iniciou com uma minissérie do Brian Michael Benz. Depois ganhou uma série mensal com o Jeff Lemire nos roteiros. Depois passou por Ed Brisson, que vai finalizar essa publicação. Se não me engano, acaba na edição número 50. Tem os desenhos do Ibrahim Robertson, que desenha muito bem o brasileiro. Olha só, tem umas cenas de combate aqui que são muito boas. E envolvem, adivinha quem? Maestro, que é aquela versão maligna do futuro do Incrível Hulk contra o Velho Logan. O Maestro dominou ali uma cidade e tal, com mãos de ferro, faz todo mundo de gato e sapato. Afinal, ele é o mais poderoso de todos. E assim, a história, ela entretém, ela tem uma ideia interessante. Mas, eu já disse isso, eu me incomodo muito quando o roteirista não consegue dosar os poderes dos personagens. O nível de cada um deles. O Hulk, o Maestro, melhor dizendo, ele tem o dobro das capacidades do Hulk tradicional. Ou seja, ele é muito overpower. Já o Velho Logan, além dele ser velho, no sentido de não ter as mesmas capacidades físicas da sua versão clássica, né? O Logan tradicional, o fator de cura dele tá todo zoado aqui. Ainda que ele tenha uma espécie de vacina, um soro que faz com que o fator de cura dele volte às suas capacidades plenas, ele é um cara que não tem o mesmo físico do Wolverine tradicional. Então, se o Wolverine normal já não dá conta do Hulk normal, o que dirá um velho Logan, né? Mais enfraquecido contra o Hulk overpower, né? Não faz muito sentido o combate ser equilibrado. E até, do início, mostra essa diferença muito grande. Mas o final, galera, meu Deus do céu! O que ainda leva a alguns questionamentos do porquê que o Maestro não foi atrás do Hulk, né? Do 616, Bruce Banner, normal. Porque os dois têm uma maior rixa, muito maior do que, obviamente, com o velho Logan. Os dois são de linhas alternativas bem diferentes e tal. Assim, galera, se você ignorar isso daí, algumas incoerências, como, por exemplo, dizendo que esse... falando do Hulk, do Maestro, ele leva tiros e se cura. Cara, o Hulk, ele é imune a tiros. Você tá entendendo? Isso é absurdo. E depois mostra ele levando tiros e falando, olha, balas não me ferem. Ah, tá, foda-se. Se você desconsiderar essas incoerências, você acaba curtindo essa última edição aqui. De qualquer forma, fica aí a minha ressalva com relação aos roteiristas que têm esse grande problema na hora de fazer os combates e não dosar muito bem. Ah, Fernando, isso aí é coisa de crossovista, é coisa... é besteira, é um detalhe. Galera, se fosse mero detalhe, não teria problema o Homem-Aranha vencer o Galactus na porrada. Você entendeu? O Justiceiro surrar o Thanos. Se isso não incomoda vocês, sinceramente, claro que incomoda. Eu sei que isso são quadrinhos, mas não quer dizer que precisa tocar o foda-se também com relação a isso. Para finalizar, galera, nós vamos falar de Batman Detective Comics 993. E agora eu alcanço a publicação mensal que está saindo aqui no Brasil pela editora Panini Comics e também traz a última edição dessa publicação de Batman Detective Comics como uma série periódica mensal. Vai ganhar encadernados a partir da edição número 994, quando Peter Tomasi assume os roteiros dessa publicação. Esse grande arco de histórias, e eu acho que foram cinco edições no total, escritas pelo James Robinson, que é um roteirista que particularmente eu gosto, ele escreveu uma história bacana, uma história redondinha, e esta é a última, que vai envolver ali o Duas Caras com os vagalumes, né, que foram contratados pelo Duas Caras. E, né, ele está atuando ao lado ali do Batman contra o Rei Cobra, que quer envenenar ali os dutos de água de Gotham City e tal. Só que tem ali um certo plot twist, uma coisa interessante, legalzinha, né, aquela coisa que vai deixar você louco, explodiu a sua cabeça, nem nada do tipo. Mas é uma história bem contada, é uma história em que envolve um grande vilão do Homem Morcego, tem um lance ali de, ah, o Duas Caras morreu. Você fala, não acredito que o James Robinson vai fazer esse clichêzão, né. Mas daí as coisas não são exatamente o que você pensa. Felizmente, né, isso não é exatamente um spoiler. Então é uma história realmente gostosa de se ler. O James Robinson, nesse curto período que ele escreveu essa série do Batman Detective Comics, ele se saiu bem. De qualquer forma, galera, nós vamos chegar agora aos encadernados, que eu pretendo aí sim comprar essas publicações, e vai entrar aqui também nos vídeos de resenhas do canal Central HQs. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho